Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê, e vamos dar início a mais um passo a passo. Na minha confecção, eu estou utilizando o barbante de número 6 e a agulha de 3,5 mm. Eu estou utilizando o barbante da Crochética, e você também pode utilizar os barbantes comprados direto da fábrica da Crochética e receber em qualquer lugar do Brasil. Não precisa ter CNPJ para a sua compra. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar os contatos da fábrica para vocês, para que vocês possam fazer a sua compra direto pelo WhatsApp e receber aí na sua casa. Vocês podem, inclusive, parcelar a sua compra no cartão de crédito. Entre com agora, vamos ao passo a passo. Esse aqui é o porta-papel higiênico que nós vamos fazer durante a nossa aula. Ele é para dois rolos, tá? Ele pode ser utilizado com o papel higiênico de 60 metros, o papel higiênico, aquele rolo duplo, tá? De folha dupla, super delicado, super bonito e acompanha super bem o nosso jogo também, muito econômico. Então, agora, vamos ao passo a passo. Aproveite para se inscrever no canal, comentar sobre a aula e, gostando do vídeo, deixe o seu joinha. No meu porta-papel higiênico, eu vou utilizar uma flor, essa daqui é a flor catavento, o link para a confecção da flor eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no card aqui em cima. E uma argolinha, essa daqui eu fiz em garrafa pet e eu ensino aqui no canal, também vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou vocês podem utilizar uma argolinha acrílica, metálica, o que vocês preferirem, tá? Aqui eu cobri a minha argolinha com pontos baixos, não importa a quantidade de pontos, basta só cobrir ela pra ela não ficar aparecendo, tá bem? Ela eu vou deixar reservado, que eu vou usar depois, e vou começar aqui a trabalhar usando a minha flor. Eu vou prender o meu barbante dentro de um dos leques da minha flor, prendi aqui com ponto baixo. E agora, aqui no mesmo espaço, eu trabalho duas correntinhas, né, pra obter a altura de um ponto alto, e já trabalho mais dois pontos altos, ficando com três pontos altos dentro do meu leque. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, no próximo espacinho, eu trabalho três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, no próximo espacinho, eu trabalho três pontos altos. Eu vou trabalhar, então, ao redor aqui da minha flor, fazendo sempre grupinho de três pontos em cada espacinho. E aonde eu tenho o leque, eu repito um novo leque. Quando eu chegar ao final, eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo aqui, e retorno com vocês. Finalizei já a minha carreira, agora eu venho com um ponto baixíssimo no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo no ponto alto seguinte, e faço dentro do meu leque um ponto baixo. Duas correntinhas, ficando com a altura de um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo espaço no ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo ponto, um ponto alto. Dentro do leque, um ponto alto. Dessa forma. Faço três correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Viro a peça, venho no próximo espacinho, ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, ponto alto, uma correntinha. Repito no próximo espacinho, ponto alto e uma correntinha. E vou fazendo ponto alto e uma correntinha em cada espacinho. Aqui, mais um ponto alto. Já estou chegando ao final. Faço o meu último ponto alto na terceira correntinha aqui, que equivalia ao meu ponto alto. Três correntinhas pra começar a próxima carreira. Viro a peça, no espacinho, um ponto alto. Uma correntinha. E eu vou seguir assim, trabalhando, tá? Eu vou fazer aqui um total de sete carreiras. E vou medir no meu rolinho de papel higiênico. A maioria das pessoas precisa fazer em torno de oito carreiras. É que o meu ponto é um pouco mais soltinho. Então, sete, geralmente, já vai ficar bom. Mas, o ideal é que você faça imensa, tá? Eu tenho que ter um rolo até aqui, ó. Na metade da minha flor. Tem que dar a metade do meu rolo. E assim, eu vou amarrar. Daí, eu corto o meu barbante. Amarro aqui do outro lado. E repito essa forma de trabalhar. A mesma quantidade de carreiras que eu fiz desse lado, eu vou fazer do lado de cá, tá bom? Então, eu vou seguir, vou fazer os meus dois lados. Eu vou fazer com sete carreiras, ó. Contando essa daqui com a primeira. Uma, duas, três. Então, eu vou ter um total de sete desse lado e sete do lado de cá e retorno. Eu trabalhei sete carreiras de cada lado da minha flor, tá? Vejam, pra mim, ó, do meio da flor até aqui, ó, dá o meu papel higiênico com uma sobra. Só que esse daqui é um rolo de 30 metros, né? Então, eu gosto de fazer com uma sobrinha, pra quando for o rolo de 60 metros, também, é ficar aqui dentro de uma maneira bem organizada. Eu cortei o meu barbante, agora eu vou vir aqui trabalhando com a cor que eu trabalhei o bico no restante do meu jogo. E vou prender sobre o último ponto alto. Aqui onde eu prendi o meu barbante, eu já começo fazendo as minhas três correntinhas, que equivalem a um ponto alto. E faço mais um ponto alto. Fiquei com dois pontos. Duas correntinhas e vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois. Uma correntinha. Eu pulo essa lateral de ponto meu aqui inicial. No próximo ponto, eu vou trabalhar aqui três pontos. Um, dois e três. Uma correntinha. Pulo uma lateral de ponto. No próximo, três pontos. Um. Um, dois e três. Uma correntinha. Pulo uma lateral e repito três pontos. Um. Dois. E três. Uma correntinha. Pulo uma lateral. Agora, eu venho aqui, ó, dentro do espacinho do meu leque e faço três pontos. E eu vou fazendo assim até chegar lá no próximo cantinho, aonde eu vou trabalhar o leque e retorno com vocês. Então, eu já fiz aqui o meu leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no meu cantinho e fiz uma correntinha. Nesse meu primeiro lequezinho, após ele, eu vou pular dois pontos. Então, eu pulo o ponto e o espacinho. Venho sobre o ponto e vou fazer um ponto alto. No espacinho, um ponto alto. Um ponto alto sobre o ponto, um ponto alto. Tenho aqui um grupinho de três pontos. Uma correntinha, pulo o espacinho. Um ponto sobre o ponto. Um ponto no espacinho. Um ponto sobre o ponto. Uma correntinha. Pulo o espacinho. Pulo o espacinho. Um ponto sobre o ponto. Um ponto no espacinho. Um ponto sobre o ponto. Dessa forma. Uma correntinha. E venho, ó, já direto no meu último ponto. Vou pular dois pontos aqui também, como eu fiz aqui no meu comecinho. E vou fazer aqui o meu leque. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, eu vou fazer aqui ao redor de toda a minha peça, com essas informações que eu já passei pra vocês, e já retorno. Carreirinha finalizada. Vamos começar agora a trabalhar o bico. Eu vou fazer aqui um ponto baixo no meu próximo ponto alto. Laço. Venho dentro do meu leque e vou fazer um ponto alto, uma correntinha. O segundo ponto alto. Uma correntinha. E o terceiro ponto alto. Venho no último ponto do meu leque e faço um ponto baixo. Em todos os meus cantinhos, eu vou trabalhar assim. Três pontos altos. Laço. Venho já no meu próximo espacinho e vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha. O segundo ponto alto. Uma correntinha. E o terceiro ponto alto. Venho no pontinho do meio do meu grupinho de três pontos. E faço um ponto baixo. Venho no próximo espacinho e repito. Se o seu trabalho aqui embabadar, tá? Ele for ficando muito frufruzinho, você pode trabalhar apenas dois pontos altos, tá? Pra mim, com três, fica bem certinho. Não fique embabadado, não. Vai ficando bem certinho, tá? Então, eu vou fazer assim por toda a minha volta. E já retorno. Pra fazer a redinha, agora que eu já terminei o meu bico, né? Ficou bem certinho. Agora que eu já terminei, eu vou fazer a redinha aqui atrás da peça, tá? Então, eu amarrei o meu barbante nas perninhas do leque. Deixa eu soltar aqui, ó. Sempre pegando duas alcinhas, pra que o ponto não fique repuxando lá na frente depois, tá? Então, aqui onde eu amarrei, eu vou fazer um ponto baixo. E já faço mais duas correntinhas, altura de um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Laço. Aqui eu vou pular dois pontos. Então, ó, o espacinho e um ponto. Venho na perninha do ponto seguinte, deixa eu aproximar mais, ó. Pulo o espacinho e pulo um ponto. Na perninha do ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vou pular novamente dois pontos. Então, ó, pulo um ponto e o espaço. Venho na perninha do ponto seguinte e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Novamente, eu vou pular dois pontos. Um e dois. Agora, eu vou vir aqui, ó. Onde eu tenho o espacinho. Vou pegar aqui duas alcinhas, ó, da parte de trás do meu ponto. Eu quero pegar duas. E faço um ponto alto. Duas correntinhas. Vou pular dois pontos. Um e dois. E pego aqui na minha alcinha do ponto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. Então, pulo um e pulo aqui o comecinho. E pego aqui na minha alcinha do ponto V. Do ponto leque, aliás. Pra ficar igual lá do outro lado. Dessa forma. Três correntinhas. Duas correntinhas de espaço. Viro. E trabalho ponto alto sobre ponto alto. Aqui atrás, eu vou trabalhar um total de 21 a 22 carreiras, tá? Essa quantidade pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Dependendo da sua tensão de ponto. Então, o ideal é que você vá trabalhando, vá fazendo e vá medindo no seu rolinho de papel higiênico, tá? Pra que não tenha erros e pra que não fique sobrando. Aqui eu vou contar, ó, um, dois e três. Aqui eu vou fazer o meu ponto alto. Então, o ideal é que vocês façam e meçam, tá? Eu vou trabalhar todas as minhas e retorno. Aí, eu vou prender aqui embaixo junto de vocês. Eu já trabalhei, já vim medindo, tá? Eu fiz um total de 20 carreiras e eu medindo já foi o suficiente, tá bem? Então, façam e meçam o de vocês. Eu vou cortar aqui o meu barbante com uma sobra, pra eu poder costurar aqui embaixo. Então, já vou passar aqui pra arrematar. Vou utilizar uma agulha de tapeçaria, mas dá pra fazer também com a agulha de crochê, tá? Não tem problema se você não tiver a agulha de tapeceiro aí. Como eu vou costurar? Eu vou só prender, tá, gente? Eu vou ter que começar e terminar no mesmo local que eu comecei aqui em cima, pra ele ficar bem retinho. Então, eu começo prendendo aqui no meu lequezinho. Sempre dê preferência de pegar pelo menos as duas alcinhas do ponto, pro ponto não ficar repuxado. Agora, eu pego aqui, ó. Aqui e aqui. É só isso, tá? Não tem segredo, não tem um jeito certo de fazer. É só ir fazendo, deixando ele bem esticadinho, pra ir prendendo sempre retinho, tá? Aperta bem aqui, ó, pra não ficar escapando depois. Mas tenha cuidado na hora de apertar também, pra não repuxar o trabalho. Mas dá pra dar uma boa puxadinha, ó. Viu? Não tá repuxando. É só ir fazendo isso, tá? Até chegar aqui do outro lado, onde eu vou prender o último ponto. Aí, eu vou cortar um pedaço de barbante, pra poder fazer a costura aqui do meio, tá? Onde vai fazer a separação dos rolinhos. A costura do meio, também é... Opa, eu derrubando as minhas coisas. Também é muito básica de fazer, tá? Eu tenho que fazer bem na metade. Se eu fiz, então, aqui 20 carreiras, eu tenho que ter 10 pra cada lado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Então, aqui, ó, é bem o meinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Certinho. Então, esse aqui é o meio, eu tenho que prender bem na direção do meinho da minha flor, tá? Então, eu vou prender aqui, ó, o meu barbante. Também dá pra fazer com agulha de crochê, tá? Não precisa ser só com agulha de tapeçaria, não. Vou amarrar aqui. Tá bem no meinho da minha flor. Eu não sei se vocês conseguem ver, ó, o miolinho da minha flor aqui. E eu vou passando assim, ó. Então, eu vou passar na minha redinha e vou pegar o pontinho lá da minha flor. Pegando só a partezinha de trás. Ó, só a laçadinha de trás. Passo pela minha redinha e passo pelo pontinho lá dentro da minha flor, ó. Só na laçadinha de trás. E eu tô sempre tentando pegar, ó, duas laçadinhas. Mesma coisa, ó. Passo aqui pelo meu squarezinho e vou tentar passar lá na minha laçadinha. Deixa eu ver se eu não entortei ele. Não, tá certinho. É só isso, tá? E vou chegar aqui do outro lado e arrematar. E retorno com vocês pra fazer a parte aqui em cima, onde pendura o nosso porta-papel. Então, eu já tenho as minhas redinhas. Vejam, o meu papel, ele cabe aqui perfeitamente, tá? Tem até a sobrinha, tá bom? Agora, nós vamos fazer aqui a partinha de pendurar, tá? De qualquer um dos meus lados, eu vou prender o barbante. Eu optei aqui em dar esse charmezinho com a linha um pouquinho mais clara. Eu tenho aqui, ó, no centro, quatro lequezinhos, né? Quatro detalhes. Eu vou vir aqui no meu primeiro, no pontinho do meio, que são três pontos, é onde eu vou prender o meu barbante. Então, eu vou dar aqui a laçadinha inicial do barbante. Venho aqui no pontinho do meio e faço um ponto baixo pra prender. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte correntinhas. Vou vir na minha argolinha. Eu vou fazer aqui pelo lado avesso dela, pra quando eu virar ela ficar certinha. Em qualquer um dos meus pontos baixos e faço um ponto baixo. Dessa forma. Agora, eu vou voltar pra prender aqui embaixo. Agora, eu vou trabalhar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove correntinhas. Deixo certinho pra não ficar retorcido. Venho no pontinho do meio e prendo com um ponto baixo. Está dessa forma. Vou fazer novamente dezenove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Vou pular agora aqui, dois pontos de base. Um e dois. Prendo no terceiro. Com um ponto baixo. Está dessa forma. Deixa eu abrir bem aqui pra vocês. Dezenove correntinhas. Dezenove correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Venho no próximo arquinho, no pontinho do meio, um ponto baixo. Eu vou sempre abrindo pra não retorcer os meus cordõezinhos, tá? Vamos a mais dezenove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete, dezoito, dezenove. Agora, eu vou pular aqui dois pontos. Um e dois. E no terceiro, um ponto baixo. Dessa forma. Agora, vamos aqui, ó, nosso último cordãozinho de correntinhas com vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Ponto baixo aqui, ó, no pontinho do meio. Dessa forma. E o meu porta-papel já está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado, acompanhado com facilidade. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!